O mês de outubro é conhecido mundialmente como Outubro Rosa, que é o mês da prevenção contra o câncer de mama e a ZAPAC de São João Del Rey preparou uma programação especial durante todo esse mês. Eu estou aqui com o Valdecir Braga, que é coordenador da ZAPAC aqui de São João Del Rey. Seja bem-vindo, Valdecir. Valdecir, conta um pouquinho pra gente o que é que vocês prepararam durante esse mês de outubro. É o mês de outubro, nós estaremos com diversas ações pela cidade para conscientizar a população sobre essa prevenção. Esse mês de outubro é um mês pra lembrar a luta contra o câncer de mama e durante todo o ano. Dia 16 agora, na segunda-feira, estaremos ao vivo no programa Fala São João, recebendo lá a doutora Nicole Rangel e a coordenadora assistencial do antigo Núcleo Viva a Vida, que hoje é CEAA. Então nós estaremos lá abordando essa mensagem, esclarecendo dúvidas para os ouvintes no programa Fala São João a partir das 8 horas da manhã. No dia 21, queremos convidar toda a população, toda a comunidade a estar conosco no Largo São Francisco, a partir das 9 horas da manhã, a concentração para a caminhada Outubro Rosa. São diversos parceiros, diversas parcerias que estão conosco nessa luta. E os 300 primeiros inscritos que chegarem no local da caminhada, que é o Largo São Francisco, irão receber um brinde, que é um boné do Outubro Rosa, para os participantes. Iremos percorrer as ruas do Centro Histórico, em direção à Ponte do Rosário, descer a Marechal Deodoro até a Travessa Lopes Bahia, subir a Tancredo Neves e terminar essa caminhada em frente à Associação de Amparo a Pacientes com Câncer, que é a ZAPAC. Dia 23 de outubro, nós contamos com vocês para esclarecer as suas dúvidas com a palestra com a doutora Nicole e os alunos do curso de Medicina da UFSJ, no auditório do Batalhão da Polícia Militar, que fica na Avenida Leite de Castro, a partir das 20 horas. Então nós contamos com a presença de todos vocês no auditório da Polícia Militar. E no dia 27, encerraremos este mês de outubro, lá na ZAPAC, para os nossos pacientes familiares, os pacientes cadastrados na instituição, projeto Gramurosas, com a doutora Elzira Santiago, entrega de benefícios da associação e sorteio de brindes para os nossos pacientes. Desde já, agradecemos a todos vocês e venham conosco, abraço também essa causa. Paulo Desir, o câncer de mama é um dos cânceres que mais atinge a população, então é muito importante que as pessoas participem, é muito importante que as pessoas tenham essa conscientização e também saibam que não atinge somente as mulheres, mas também os homens, não é? Com certeza. Aqui na ZAPAC São João Del Rey, nós temos hoje 61 casos de câncer de mama cadastrados. Dos 61, nós temos um homem. Ele já até fez uma entrevista antigamente aqui na TV Câncer de Mama, já está em processo de cura, né? Ele está no controle dele, mas nós hoje aqui na cidade, lá na associação, nós temos 60 mulheres cadastradas com câncer de mama. É um número para nós significativamente alto e a gente luta para que esse número diminua. E para que esse número diminua, o diagnóstico tem que ser precoce. Então você, mulher, faça seu autoexame, procure o seu médico se identificar com qualquer coisa, porque o diagnóstico precoce pode salvar a sua vida. Então vocês contam aí com a participação de todos, de toda a população durante todo esse mês? Durante todo esse mês, né? A partir de agora já e a partir de segunda-feira no programa Fala São João. Acompanhe a nossa programação pelo nosso site, pelas nossas redes sociais e contamos com você nessa luta, porque juntos somos mais. Muito obrigado, Valdeci. E eu tenho certeza que você também vai abraçar essa causa, né? A ZAPAC de São João Del Rey, mais uma vez, trabalhando aí na conscientização de toda a população. Adriano Moura, para o Jornal Regional.